O meu é em duas etapas, se o seu também for, você aceita, aguarda, pronto, ele pisca e volta para essa tela. Aqui agora você já pode desligar o seu dispositivo. Moto E5, E5 Play, bloqueado na conta Google, olha só o cadeadinho aí. Nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer com o método via PC Bypass. Opa, Cristiano Alves aqui, eu sou o seu distribuidor oficial no Brasil nos programas Sonpro, Locktool e outras licenças digitais. E o aparelho Motorola S5, S5 Play, Android 8, está dando trabalho para tirar conta Google aí. Mas nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer o Bypass, o método que você joga aí, um atalho para ir lá para o Maps e adiantar muito o seu procedimento de retirada de conta Google. Mas antes de ir para o vídeo eu quero dizer que esse é meu objetivo, trazer conteúdo que te ajuda relacionado à assistência de smartphone. Por isso, não se esqueça de se inscrever e se o vídeo foi útil você gostar dele, deixa o like porque assim eu vou produzir mais conteúdos como esse. Agora vamos lá, vamos junto, vamos para o vídeo. E para você fazer o procedimento do Bypass aqui no seu aparelho Motorola, pode ser E5, S5 Play e serve também para outros modelos. Esse aqui está na versão de Android 8, mas você pode fazer em outras versões de Android que precisem aí de Bypass via Maps. Você vai precisar ter instalado os drivers Motorola no seu PC. Você pode usar Lenovo Motorola Smart Assistente aqui, o Rescui, porque ele instala todos os drivers para você. E vai precisar do programa São Firme. Pode ser a versão 3.3, que eu estou usando a mais atual, ou 1.43. Não precisa ativar, versão gratuita mesmo. Então vamos lá, vamos abrir São Firme. Dentro de São Firme, aqui você vai clicar em Bypass FRP e aqui ó, Bypass FRP Open Browse, você vai mudar para Bypass FRP Open Maps. Muito importante a primeira observação, porque ele não vai conseguir abrir o YouTube, mas ele abre o Maps. Então, Google Maps está aí. Agora, vou te mostrar aqui meu aparelho. Agora, vou te mostrar aqui meu aparelho. Ele está no idioma inglês. Vamos mudar para português para ficar mais fácil. Quando precisar interagir lá, fica mais fácil para você. Então, português, Brasil. Só isso é o que você precisa. E no aparelho precisa estar conectado no Wi-Fi. Você precisa estar conectado no Wi-Fi, porque quando eu chamar um Maps, ele vai precisar acessar a internet. Então, o aparelho precisa estar com a internet ativa. Deixa eu ativar aqui a internet no meu aparelho. Deixa eu verificar se está tudo ok a internet. Não está conectado. Vamos conectar a internet. Pronto. Só isso. Conectou na internet, é só isso que você precisa. Porque ele vai mandar o link e aí você vai precisar acessar a internet. Feito isso, aparelho conectado à internet. Vou clicar aqui em Auto Bypass FRP Método 1. Se não der certo o método 1, você tenta método 2. Mas um dos dois vai funcionar aí para você. Então, método 1 foi. Achou o aparelho. Vamos ver. Ó, São Firme 2 by Mohamed Salah. Ele deu certo. Então, nesse caso agora, eu já desconecto o cabo USB do aparelho. Você precisa desconectar com o cabo conectado. Ele não vai funcionar. Desconectado o cabo, a partir de agora, pronto. O procedimento todo é só no aparelho. Olha só que maravilha. Então, vou clicar aqui em visualizar. Visualizar. O Maps aqui já abriu. Você clica em Ignorar. Agora, você vai vir aqui no canto superior, do lado esquerdo, nos três tracinhos. E começar a dirigir. Ok. Para continuar, ativa a localização. Sim, agora você clica em Ok também. Beleza? Nos três pontinhos aqui, ao lado do microfone, você vai clicar aqui. E vai em Configurações. Configurações. Você vai descer. Até encontrar a opção Detecção de Ok Google. Aqui, na lupa, em cima lá, no seu canto direito, você clica na lupa e vai digitar GER. Gerenciar Pesquisas Offline. Clica. E novamente, Gerenciar Pesquisas Offline. Aqui, faça login para começar. Você clica em Não. Aqui agora, nessa barra de pesquisa aqui, você vai digitar CHR de Chrome e vai buscar o navegador Chrome. Aceitar e Continuar. Não, obrigado. Ok. Agora, você já está no navegador. Você vai digitar o endereço para baixar os programas, que é Viver, Viver, Espaço de, Espaço a, Assistência. Viver de Assistência. Abre o site Viver de Assistência. Aqui no site, em cima, do lado da lupa, tem três tracinhos. Clica nele. E vai em Conta Google. Conta Google. Nós vamos precisar de dois programas aqui. Vamos descer. Não é em APKs. Pode descer. Launcher. APKs antigo. Aqui você tem esse primeiro aqui. Cadeadinho aí, laranja, FRP Bypass. Pode baixar. Continuar. Permitir. Fazer download. Ok. Da mesma forma, abaixo, aqui dele tem GAN6. Google Account Manage 6. Você vai baixá-lo também. Ok. Agora, você vai nos downloads. Clique em downloads. E aí você tem os downloads que foram baixados. O primeiro que você vai instalar é o Google Account Manage, que foi o segundo que você baixou. Enfim, a ordem de baixar não tem problema. Mas a ordem de instalação é. Google Account Manage é o primeiro a ser instalado. Então, vamos instalá-lo primeiro. Configurações. Permitir desta fonte. Volta. Instalar. Concluído. FRP Bypass agora. Instalar. Abrir. Muito bem. Agora aqui é onde você precisa ter uma conta Google Ativo. Uma conta com o seu usuário. Uma conta que você tem acesso. Aí. Que você usa. Só que antes de colocar essa conta, você clica nos três pontinhos lá, em cima, no canto superior direito, e vai login no navegador. Ok. Aqui, você vai colocar a sua conta para logar. Colocou usuário e senha. Avançar. O meu é em duas etapas. Se o seu também for, você aceita. Aguarda. Pronto. Ele pisca e volta para essa tela. Aqui, agora, você já pode desligar o seu dispositivo. Desliga. Reinicia. Quase concluindo. Espera lá que tem o pulo do gato aqui ainda. Se durante o procedimento você tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo o seu comentário, que eu tenho o maior prazer de responder para você aí. Tá bom? Se teve êxito, se teve alguma falha, deixa aí, porque vai ajudar também outras pessoas que vão conseguir. fazer esse procedimento. Iniciando. Esse é seu Moto E5. Configurar como novo. Aceitar. Aceitar e continuar. Conta adicionada. É isso aí. É isso que nós queremos mesmo. Desbloqueio com o digital. Ignorar. Agora, eu vou fazer rapidinho aqui as configurações iniciais. Espera aí. Aparelho inicializou. Tudo ok. Mas espera aí que aqui ainda tem algo importante para você fazer. Porque se você resetar lá por fora, você ainda perde tudo que você fez aí. Mas antes de te falar o que você tem que fazer, não esqueça de deixar o seu like. E é claro, se você quer conteúdo atualizado, conteúdo prático, conteúdo que te ajuda em dúvidas relacionadas à assistência de smartphone, se inscreve aqui no canal, porque toda semana tem vídeo novo. E olha só. Agora, você precisa entrar lá em configurações e restaurar por dentro do aparelho. Você não vai restaurar lá por fora, não. Fazer um hard reset aqui, não. Você vai digitar restaurar aí, ó. E vai finalizar, restaurar dados de fábrica. E olha só. Muitas pessoas não conseguiram chegar aqui por algum erro de driver ou alguma outra configuração. Por esse motivo, eu fiz um outro vídeo aqui relacionado a um outro método também do E5 sem PC em que você consegue fazer. E tem até um vídeo meu também ensinando quando ele não abre lá a opção de lupa lá dentro do Maps. Se você está com alguma dessas situações, clica no outro vídeo aqui que eu vou apontar o link para essas outras soluções. Então, eu te encontro lá. Até o próximo vídeo e... Aquele abraço!